Eu sou o professor Emílio Moriguchi do Serviço de Medicina Internacional do Hospital de Clínicas e hoje gostaria de dar umas dicas sobre a saúde. A gente sabe que a dieta saudável, atividade física, descansar bem, ter lazer, manejar estresse são importantes, mas no dia a dia o que a gente pode fazer, além de comer bem, é sempre que tiver oportunidade de praticar atividade física, isso no dia a dia, em vez de pegar o carro, se for perto, caminhar, mesmo dentro do seu ambiente de trabalho, sempre que puder caminhar e usar escadas em vez de elevadores e tudo isso conta. Claro que ir para a academia, fazer atividades focadas durante a semana é importante, mas vamos tentar no seu dia a dia ser mais ativos, caminhar mais, usar mais escadas em vez de elevadores e isso vai ser muito bom para a gente passar de emprego, de ser bem com a saúde.